Certo, vamos rebobinar a fita, porque alguma coisa aqui precisa ser bem explicada. E tudo começa com a Iris. Iris Pêssego é apaixonada por Cadu Sena, que é apaixonada por Camila Dourado. Cadu e Camila namoravam faziam três anos e, de repente, eles terminam bem nas vésperas da formatura, o que deixa todo mundo curioso sobre isso, principalmente a Iris. As dúvidas sobre isso só aumentam, ainda mais agora, que a Camila Dourado começa a namorar uma garota logo depois disso, o que deixa todo mundo mais confuso ainda. Iris decide seguir a garota misteriosa em busca de respostas. O que será que ela tem que o Cadu Sena não tem? Será que ela é melhor que ele em alguma coisa? Ou melhor, será que foi por isso que eles terminaram? E... será que seguir tanto alguém e procurar saber o motivo que levou uma pessoa a se apaixonar pode fazer a gente correr o mesmo risco? O nosso problema é que a gente sempre acha que sabe exatamente por quem vai se apaixonar. Mas o amor, meus caros, não é óbvio. Apoie a representatividade. Leia O Amor Não É Óbvio de graça no Wattpad. Escrito por mim, é lá em Bahia. O Amor Não É Óbvio de graça no Wattpad.